E aí galera, meu povo, Maioção Pernambucano, diretamente aqui de Negras, olha essa figura aqui que eu acabei de encontrar aqui, um vaqueiro, um toador de vaquejada, brabo, perdido aqui, só tem esse menino, encontrei na cidade de Negras, olha essa figura aí ó, né caba bom, e aí, tá com saudade, você tá com saudade demais do Maioção Pernambucano, tá com saudade, tá não? Tô com saudade do Pernambucano aqui, o Maioção, filho do Fernando Louro, Guissem, meu irmão Manuel, Gilmar Maioza, gente boa, gente nossa, meu amigo, meu irmão, mora no Nordeste, mas mora no meu sertão. Isso agora aí vai soltar o tatuado, né? Vamos soltar o réução. Oh, mas eu sou meu amigo, colega e meu camarada, que mora lá no Rio, mas voltou para o Brasil, sou vaqueiro veterano, hoje ele é um amigo, também é pernambucano. Manoel do isqueiro, escuta a voz do vaqueiro, ele é amigo, eu também canto de estouro, ele é filho de selma, também do final de louro, eu quero que ele seja no céu, mas é o rei do ouro. Oh, mas isso eu vou dizer, e também tu vai voltar, mas e também para o Rio, mas e tudo é caro, sem dinheiro, tu sem esteba, mas não quero você fora, quero você em Taíba, e tanto gato. Oi, moeda. E aí, o que é o Senhor, meu amigo, valeu? Valeu, Manoel. Um abraço para Selma, Gilmar, Mayuzinho, para toda vaqueirama, toda cidade de Taíba, aquele abraço. Isso aí, aqui é o nosso amigo e colega aí. É nós, nego, vai. Nós, nego, vai. Vaqueiro, tuada. Segura aí, ó. Nosso amigo Maílcio está presente aí. Isso aí. Isso parece com um vaqueiro Mano Rota aí, ó. É mesmo, hein? Compartilha aí, comenta aí. É Mano Rota escrito aí. É mesmo, hein? Agora é a cara de Mano Rota aí, ó. É mesmo aí, ó. Oh, vai de galho. Isso é o vaqueiro que é. É, então vai para todo o Brasil agora. Diretamente aqui de negras. Bota para lá com força. Bota para lá com força da lembrança, rapaziada do Rio de Janeiro. Vai parar no YouTube, né? É? Vai parar no YouTube. É. No YouTube lá, aquele canal do YouTube. Sim, é. Vamos falar. É. Mas pois é nós, nego, vai. E vai para o Facebook também, ó. Gostou? Compartilha, galera. Vaqueirama aí do nosso Pernambuco aí, ó. Que valoriza aí, ó. Da hora. É. Acaba da vaqueada aí, ó. Prato velho, né? Aqui é gente nossa. É gente boa. Um abraço, câmbio e desligo. Tchau. Vai sair do coração para toda rapaziada do Rio de Janeiro. Isso aí, Rio de Janeiro, ó. Rio de Janeiro, mandando alô aí para o Rio de Janeiro aí, ó. Alô para o Rio de Janeiro aí. Para toda a galera aí. Manda um abraço. Os motoristas lá também, né? É, os motoristas aí, as vaqueiramas. Tudo. Os... O... Os... Os outros, como é que é? Os motoristas. O... Os taxistas. Todas as mulheres brasileiras, pernambucanas. Rio de Janeiro, aquele abraço. Abraço. E mandem lembrar, se quiser, mandem lembrar aí para o... Maílson aí. Pernambucano, né? Pernambucano, na cidade de Itaíba Compartilhando o vídeo Compartilhando com vocês Deus quer abraçar vocês Amém, abraço